Um piso inteiro de Natal aqui na Design Gallery, olha que bacana, as árvores todas, os modelos todos, os lançamentos, aliás, todo dia chegando linha novas de Natal. E aqui as luminárias, que bacana, muito bacana, elas ficam assim com esse formato da vela, flamejando que nem a vela, com 10 centímetros, 12 reais, tem a preta, tem a branca, tem a vermelha, toda a iluminação natulina aqui na Design Gallery. E o trenzinho de Natal, você colocar nas árvores, olha que bacana, a estrutura aqui em alumínio, se encaixa na árvore, com som, com luz, é muito bacana, trenzinho de Natal você vai encontrar, também toda a linha Disney, olha o Pluto que bacana, você vai encontrar o Pluto, os laços dos ossinhos, das patinhas, bolinhas também de ossinhos e patinhas, toda a linha Disney, aliás, olha que legal, os lançamentos, a Minnie, e ela fala, é muito bacana, Mickey e Minnie com som, está muito bacana, toda a linha, os lançamentos todos da Disney, você vai encontrar, está muito bacana. E aqui, olha que legal, toda a linha de iluminação natalina na palma do seu celular, na palma da sua mão, você abaixa o aplicativo e você pode mudar a cor, olha que legal, você vai mudando da forma que você quiser a luz natalina, você pode ter também o timer, para você ligar e desligar a hora que você quiser, tem o controle remoto também para você utilizar de várias formas, você vai apertando e você vai mudando, tem aqui a opção também do microfone, então você vai alterar, conforme eu vou falando, vai alterando a iluminação natalina e pode colocar a música também, sequência de música, é muito bacana, todas as linhas você vai ter, olha que legal, aqui são 100 metros, são 100 lâmpadas, 10 metros, fio de fada, USB, no USB que é muito mais seguro, muito mais eficiente e um preço sensacional, R$ 69,00, com aplicativo celular, com controle remoto, a linha Smart LED, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E a árvore que neva, você vai encontrar aqui na Design Gallery, com luz, com tudo, com música também, você vai encontrar com 2 metros, completa aqui na Design Gallery. Toda a linha para o verão, inclusive Polar Box, aquelas caixas térmicas, que são sensacionais, lindas, desenho retrô, está muito bacana, com as alças também, perfeitas, tem vários tamanhos, tem dois tamanhos para você, também para o verão, você gosta de fazer em casa, o geladinho, o picolé, o picolé, o sacolé, o chupi-chupi, é muito legal, em silicone, você faz na sua casa, a grotada valoriza, e você usa o suco da sua preferência, com a sua qualidade, em casa, e R$ 39,00, nós estamos com 4 peças fazendo sorvete na sua casa, e todo mundo gosta de raspadinha. E nessa época do ano, é fantástico, você coloca, é um gel especial, você coloca no congelador, e deixa lá por 6, 12 horas, já é bastante tempo no congelador, e aí no dia seguinte, você pode colocar a groselha, ou o suco que você quiser, vem o canudinho, vem a colher, e você fica apertando aqui, olha que legal, aí você vai fazer a raspadinha, você coloca aqui o suco da sua preferência, e você vai fazer a raspadinha, R$ 49,00, sem conta aqui na Design Gallery. E toda a linha das fruteiras Slim, cabe em qualquer cantinho, é super prático, é uma marca Futuri, que é uma qualidade incrível, 10 parcelas, R$ 19,00, as lixeiras também, essa lixeira é muito bacana, tem os dois tipos de abertura, a tradicional, e que ela abre para frente também, para se utilizar de todas as formas, não encosta no chão, você pode colocar na bancada, pode colocar em vários lugares, você vai encontrar, e nessa época tem muito mosquito, e que nós temos aqui, a raquete para mosquito, mas não é só a raquete, primeiro que ela é USB, é muito mais eficiente, e tem a luz ultravioleta, para atrair os insetos, Então se você quiser matar como tradicional, como raquete, você pode utilizar, mas você pode colocar e deixar ela ou pendurada, olha que legal, ou você deixar em uma bancada mesmo, você deixa ela aqui, e o mosquito é atraído pela luz ultravioleta, e já pega aquele, já pega o mosquito direto aqui, essa época do ano tem muito mosquito, você vai ter a raquete, pegador de mosquito, completa para você, R$ 69,00, com luz ultravioleta, e recarga USB. Escorredor de pratos, com bandeja coletora, para 14 pratos, retrátil, com a estrutura em aço inox, olha que peça bacana, E aqui, é muito bacana, para 14 pratos, como eu falei para vocês, você vai colocar os pratos com toda facilidade, e aqui tem um porta-bol também, R$ 69,00, se não sentarmos corredor de pratos, aqui também as tampas, as tampas todas você vai ter, para você, para a panela, aqui em alumínio, é tradicional, essa linha aero, aqui a tampa em vidro temperado, com a borda em aço inox, todos os tamanhos, 20, 22, 24, 26, 28 centímetros, a partir de R$ 19,00, e nos centavos as tampas para a panela, e o que é novo e diferente, tampa para a panela, para vários tamanhos, olha, pode ser para 14 até 26 centímetros, em aço inox, R$ 29,00, tampa para a panela, que amplia, olha que bacana, você vai ter de 14 até 26 centímetros, R$ 29,00, e nos centavos você vai encontrar as linhas bem diferentes aqui na Design Gallery, e escorredor de pratos também, olha aí que legal, você para 12 pratos, e aqui coloca 10 bols, é muito bacana, você encaixar o bol, e é muito prático, essa linha com bandeja colhedora, R$ 39,90. Estamos vendo aqui no Marechal, o Deodoro, no 98, coração do Gonzaga, e nas eventos de Sodeira, número 3, próxima com o seu leve, é no nosso site, dgpresentes.br, novidade de todos os dias, Design Gallery.